A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá Vámonos! 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 Final, last fight! Vámonos! 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 Não tem nada. Não! Não! Você está tudo bem? Não! Obrigado, amigos. Você salvou os Valkyries. Sigrun! Como isso aconteceu? Lemire, é você? Você foi liberado, mas... A liberdade vem com um preço, milady. Você fala de verdade. Há vários tempos que nos servimos ao Allfather. Mas apenas através da união com a Queen, nós sempre gostamos de alguma medida de liberdade. Mas você não é a Queen? Há apenas uma Queen das Valkyries. A goada Freia. Quando Odin derrubou as mãos, eu serví na presença dela, mas não foi o suficiente para o Allfather. Ele usou um pedaço de magia, corrompendo a irmãs minha. Eu tento desculpar os inimigos por imprimir os inimigos em lugares onde eles não pudessem causar mal, mas... logo, eu também perdiai. Sigrun, desculpe por ser tão valente. Eu poderia ter feito algo, ou tentado, pelo menos. O que você vai fazer agora? Eu tenho que reunir com as irmãs minha irmãs. Together, nós podemos restaurar o equilíbrio para os mundos. Você tem as eternas bendições das Valkyries. Bem, nós conseguimos. Eu acho que... Você não parece muito feliz sobre isso. É difícil ser feliz sobre qualquer coisa quando você é uma cabeça reanimada. Eu estou orgulhoso que nós pudemos liberar os Valkyries. Mas tanto disso poderia ser evitado. Você disse isso mesmo, Ed. Não importa mais. O passado é o passado. Bem, isso é extremamente desculpe de você. Eu estou em um bom mood. Os Vários vão fazer uso disso. Ele é um pouco só um pouco, não é? Definitivamente. É um pouco mais fácil para mim. Você ama as sugestões algumas batallas. O será que eu tenho visto agora? Tudo bem... E Desculpe, tudo bem. Mer受 relationship aqui. Ah! 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 Ah!